Olá amigos do Marketing Blog, meu nome é Reinaldo, sou consultor do blog. Novamente estou com vocês aqui para comentar um pouco sobre marketing de relacionamento. Nós temos visto diversos problemas que tem acontecido com empresas grandes, de má administração, dessa parte de relacionamento com o seu cliente. Recentemente aqui no próprio blog, nós comentamos a respeito do caso da Riachuelo. Foi um caso que deu bastante repercussão no blog, bastante comentário. E hoje eu vou fazer um contraponto a esse caso da Riachuelo. Eu vou falar um pouco para vocês de um caso que aconteceu com a minha família, há algum tempo atrás, da Nivea. A Nivea, a minha esposa comprou um desodorante Nivea, um desodorante comum, aquele rolão que a gente encontra em supermercados. E quando ela foi usar o desodorante, ele estava com problema, ele estava quebrado, estava travado, então não tinha como utilizá-lo. A minha mulher, ela entrou em contato com o call center da Nivea, recebeu um super atendimento, para nossa surpresa, não é uma coisa comum e usual nas empresas, principalmente as que estão trabalhando no Brasil. E ela conseguiu resolver a situação de que maneira? O call center pediu um contato dela, entrou em contato com o fornecedor aqui da região, esse fornecedor ligou para ela, marcou um horário, retirou o produto com problema e trouxe um produto novo. Isso, todo esse processo durou menos de 24 horas. Então você vê, uma empresa que é preocupada com o bem-estar do cliente, acaba ganhando um cliente por uma vida toda, ela já divulgou isso para tantas pessoas, alcançou tanta gente positivamente, que ela virou uma defensora da marca Nivea. E isso vale mais do que qualquer comercial, qualquer propaganda, merchandise e qualquer outro tipo de divulgação que a empresa poderia fazer. O boca a boca, nós estamos na era do boca a boca, das redes sociais, das pessoas se encontrando e trocando informação. Eu acho que esse é o grande barato, as empresas que trabalharem dessa maneira vão conseguir avançar e isso é marketing de relacionamento. É ser rápido, ágil na troca de informação e resolver um problema simples do cliente da melhor maneira. Um grande abraço, a gente se encontra em outros vídeos. Um abraço.